Duas situações de salvamento realizadas por meio do trabalho da 5ª BRAVE, a Base Regional de Aviação do Estado e de Voluntários, ganharam repercussão. Na área rural de Santa Efigênia de Minas, famílias que estavam isoladas por conta das chuvas foram resgatadas de helicóptero. E em Antônio Dias, no Vale do Aço, os militares levaram na aeronave doações. Foi em um voo rasante que os militares da 5ª BRAVE, a Base Regional de Aviação do Estado, conseguiram acessar a comunidade Córrego da Vassourinha, zona rural de Santa Efigênia de Minas, para salvar uma família ilhada em uma área de risco depois que um forte temporal atingiu a cidade. Nessas imagens feitas do alto, é possível ver a força da lama descendo na enxurrada. Para sair do local, somente com apoio aéreo. Entre os integrantes da família, estava esta criança. Com semblante de medo, ela precisou ser carregada por um militar para chegar no local onde a aeronave conseguiu pousar. Este outro vídeo mostra o momento exato em que a família embarca no helicóptero da BRAVE. Toda a operação de salvamento foi realizada por militares de Governador Valadares e teve o apoio da Defesa Civil Estadual. Nós atendemos uma solicitação que veio do Corpo de Bombeiros em Governador Valadares, passou pela Defesa Estadual também, que contactou com a Defesa Civil Municipal de Santa Efigênia de Minas, onde nós fizemos a remoção de uma família, uma senhora idosa, uma criança, uma menininha de 6 anos, e um senhor, na faixa de 44 anos, que ele estava na comunidade de Vassourinhas, na zona rural de Santa Efigênia de Minas, num local também perigoso, às margens de um córrego, isolados por causa de queda de ponte, de barreira, e nós tivemos que fazer a remoção deles para a cidade de Santa Efigênia, onde foram entregues aos cuidados da assistência social. A terça-feira chuvosa aguardava ainda outras emoções. Em Antônio Dias, cidade do Vale do Aço, fortemente atingida por temporais nos últimos dias, os integrantes da BRAVE entraram novamente em ação, desta vez para atender um homem de 52 anos que estava com a perna quebrada. Ele foi encontrado em uma área isolada e que estava com o acesso prejudicado devido às chuvas. Este é o momento exato em que a vítima é socorrida no helicóptero Pegasus. Já este outro mostra o homem sendo entregue aos cuidados do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O Antônio Dias foi essa questão da enchente, e aí a princípio era esse suporte de alimento, águas, remédios e tal, e evoluiu para até salvar algumas pessoas que estavam ilhadas. Nós fizemos a retirada de pessoas que careciam de atendimento médico, outro cidadão que se encontrava com a perna quebrada, que também precisava de ser medicado na cidade de Antônio Dias, e algumas famílias que tiveram seus pertences, seu imóvel todo destruído, não tinham condição de habitação e precisavam de estar sendo alojadas em algum local, se tivesse algumas condições mínimas. Então nós fizemos essa retirada das famílias, colocamos no local seguro. Este que você está vendo é o helicóptero que foi utilizado na ação. A família, resgatada em Santa Efigênia de Minas, foi entregue aos agentes de assistência social do município para receberem atendimento. Já o idoso, com a perna fraturada, ficou sob cuidados médicos no município de Antônio Dias para tratar da lesão. Não houve mortes. É um sentimento do dever cumprido e de poder ajudar o próximo. A base existe para atendimento não somente de ocorrência policial, mas para todo tipo de ocorrência. O conceito da base de aviação, do comando de aviação do estado, é um conceito multimissão. Então nós treinamos para isso, a gente está disponível para isso. E a questão da adrenalina, ela realmente vem, não tem como, todo mundo é ser humano, mas aí entra, além da nossa experiência, o treinamento que a gente faz para a gente manter o procedimento. É um sentimento muito bom e você está podendo ajudar o próximo, está podendo fazer o bem, resgatar vidas. É muito satisfatório essa nossa missão. Depois de todo o resgate, a adrenalina operacional sai de cena e abre espaço para a solidariedade. Os agentes distribuíram 40 cestas básicas, água, materiais de higiene pessoal, além de remédios para moradores de cidades do Vale do Aço, na região leste do estado, atingidas pelas chuvas do mês de janeiro. Como ações de resposta por parte da defesa civil, foram feitas distribuições de cestas básicas, de água potável, suprimentos em gerais, remédios e demais itens de limpeza para as comunidades que se encontravam isoladas. O CompDec, através do município, faz um levantamento das famílias que estão isoladas e que demandam desse apoio. A CIDADE NO BRASIL